O Gorila Groot é um gorila super inteligente, com poderes telepático e um adversário mortal para todos os campeões do bem. E ele já teve aparições em várias mídias, inclusive no desenho animado da Liga da Justiça e na atual série do Flash. Ele é o único meto humano não humano conhecido. Confira agora a história e algumas curiosidades sobre o terrível Gorila Groot. Em algum lugar das florestas do Congo, na África, um meteoro, uma nave espacial dependendo da história, caiu durante o século XIX e acabou modificando a espécie de gorilas que ali viviam. Concedendo super inteligência e poderes telepatas. Lá eles vivem agora, em uma sociedade usando ciência muito avançada. Muito mais avançada do que a dos próprios humanos. E ela é conhecida como a Cidade Gorila. Em uma missão exploratória, o líder da Cidade Gorila, Solovar, foi capturado pelos seres humanos e ele foi levado a Central City. Groot veio atrás dele, mas não para o resgate. Sua intenção era roubar o segredo de Solovar para controlar os outros gorilas através da forçada mente. Ele foi bem sucedido, mas entrou em conflito com o Flash pela primeira vez. E o seu plano de criar um exército de seus companheiros gorilas e dominar o mundo foi barrado pelo Flash. Desde então, Groot passou a maior parte do seu tempo preso na Cidade Gorila. Saindo de lá apenas quando ele tem um plano pronto. Muitas vezes, ele foi para a Central City na esperança de eliminar o Flash antes que ele pudesse interferir de novo em seus planos. Em uma das suas primeiras grandes aparições, Groot usou sua telepatia para aumentar a inteligência dos animais em Central City. Permitindo-lhes pensar logicamente e se organizar. Seu plano em última instância falhou e ele foi derrotado pelo Flash Wild West. E Groot também já fez parte da Liga da Injustiça. Groot não é apenas um gorila maligno com inteligência e capacidade de falar. Seus poderes são muito fortes e englobam quase toda a esfera de poderes mentais. Groot consegue conversar telepaticamente, controlar mentes e dar poderosos ataques telecinéticos. O controle mental de Groot é tão poderoso que ele pode claramente assumir o corpo de qualquer pessoa. Curiosamente, não do Flash. Realmente não temos condição de mensurar o quanto Groot deu à humanidade. Ele já comeu diversos cérebros humanos e matou diversos inocentes. Mas teve uma vez que ele realmente se superou. O vilão conseguiu voltar no tempo e decidiu voltar para o período da Idade da Pedra. Para erradicar a raça humana em sua origem. Esse é o tanto que Groot deu os humanos. Pois é, mesmo odiando completamente os seres humanos. O vilão já se passou por ser humano algumas vezes. Em certas ocasiões ele realmente assumiu o controle da mente de uma pessoa. E substituía por sua mente. Assumindo o completo controle do corpo daquela pessoa. Como se fosse o seu. Em outras ocasiões, Groot fazia com que todos o enxergassem como um ser humano. Agora na série de TV The Flash. O gorila Groot tem uma origem um pouco mais diferente. Cinco anos antes do acidente com o acelerador de partículas. Groot foi mantido como cobaia nos Laboratórios Stars. Ele estava programado para ser parte de experimentos realizados por Harrison Wells e Wade Eiling. No entanto, uma vez que o Wells descobriu os métodos desumanos de Eiling. Ele encerrou o programa, mas decidiu que teria outros planos para Groot. Depois de uma ponta no episódio piloto. Groot aterroriza Central City e começou a demonstrar seus poderes de controle da mente. A partir do episódio 12 da primeira temporada. E não só ele, como toda a cidade gorila já foram confirmados novamente na terceira temporada de Flash. Se você tiver mais alguma informação ou observação a ser feita, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aí embaixo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E compartilhe esse vídeo para todos os amigos e amigas que curtem o Groot ou o ARC Comics. É isso aí e nos vemos na próxima.